Chico Penteado, do programa Diálogo Cósmico, pessoal da TVJ, São Tomé das Letras, pessoal da Rede Gubef, de Rio de Janeiro, Nova Iguaçu. Namastê a todos, é um prazer estar aqui com vocês novamente. E eu gosto muito de buscar me alimentar, né, alimentar o meu programa Diálogo Cósmico, né, esse programa modesto que eu tenho, com coisas que interessem as pessoas, não o que eu acho bacana, mas o que os outros acham bacana. Então, eu realmente vou falar de assuntos, né, procuro falar de assuntos que as pessoas me pedem, não o que eu acho bacana, mas o que surge. E uma coisa que surge sempre, 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 é a questão do Comando Ashtar, do Ashtar Sharon, né, dos Pleiadianos, né, o que é o Comando Ashtar Sharon? O Comando Ashtar Sharon existe? O Comando Ashtar Sharon não existe? Né, como eu me posiciono perante a questão dos Pleiadianos, do Comando Ashtar Sharon, né, e, assim, existe, não existe? As canonizações são verdadeiras, são falsas? Existem as verdadeiras e as falsas? Como eu distinguo as verdadeiras das falsas? É a mesma coisa que o círculo da plantação, que a gente fala que tem a verdadeira, tem a falsa, né, mas, assim, pra falar de Ashtar Sharon e de Pleiadianos, né, e vou falar mais especificamente da figura do Ashtar Sharon, a gente tem que recuar na história, entendeu? Em vez de você ficar assim, ele existe, ele não existe, né, simplesmente no fato de eu simpatizar ou não com o que ele está falando, ou de ele me convencer, ou de me convencer ou não pelas mensagens, que aquilo é verdadeiro ou é mentira, eu vou adotar um... aí eu vou ser um pouco, assim, histórico, né, pra achar o que que eu acho do Ashtar Sharon, o que que eu acho dessa figura. Eu tenho aqui um site em inglês, tá, eu peguei uma coletânea, né, uma coletânea de sites, né, começando pela Wikipedia e outros sites, Playadian, não sei o que, entendeu? Dot org. Então eu fui, eu fui, eu peguei vários sites e fiz uma compilação. Agora eu não sei mais direito onde eu tirei o que, entendeu? Então, simplesmente eu vou traduzido em inglês, mas eu não tô sabendo muito bem de onde eu tô tirando. Mas, assim, eu fiz uma compilação do que coincidiu nos lugares, mais, né, pra gente chegar, vamos dizer, a um lugar comum, a um common ground aqui, né, vamos dizer assim, o que é consensual acerca do Ashtar Sharon, porque existe tanto boato em cima dessa figura ufológica, né, que fica difícil até dizer onde tá verdade, onde tá mentira. Mas vamos começar pelo fato do nome, Ashtar, Ashtar Sharon, significa a luz mais brilhante, isso em sânscrito, tá? Então esse nome, esse nome é um nome sânscrito, quer dizer, o extraterrestre usa o nome de uma língua terrena existente, né, aí a gente pode interpretar que, por exemplo, que o sânscrito é uma língua sagrada, como o hebraico é uma língua sagrada, muita gente fala isso, né, línguas que são sagradas, línguas que têm poder, né, a igreja católica transformou o latim numa língua sagrada, os muçulmanos transformaram o árabe numa língua sagrada, né, então são línguas que têm conotações de religião. Eu vou falar um pouco sobre isso aqui, Ashtar, foi o nome é um ser extraterrestre, ou um grupo de seres, né, às vezes aparece mais de um que se diz como Ashtar, como por exemplo, você tem na Umbanda, mais de um espírito que se diz o seu Zeppelintra, etc., né, Então, assim, existiram vários, é uma típica entidade da ufologia mística, né, o que é uma ufologia mística? É uma ufologia onde as pessoas, muitas vezes, não priorizam a vigília ufológica ou o estudo dos casos, elas simplesmente setam e canalizam, né, elas incorporam, né. E quem foi o primeiro cara que incorporou o Ashtar Sharon? O Ashtar Sharon ficou tão famoso, ele começou nos anos 50, que eles começaram uma briga por quem era o dono do Ashtar Sharon, por exemplo, quem foi a primeira pessoa que incorporou o Ashtar Sharon? Uma das pessoas, o George Adamski, por exemplo, dizia que ele tinha sido o primeiro contatado por Ashtar Sharon. Mas, na verdade, estudando historicamente na ufologia americana, vamos falar de história da ufologia, já existe isso, já existem 60 anos de ufologia, já existe uma história da ufologia, como existe uma história da TV, uma história do rádio, uma história da música, uma história do rock, existe a história da ufologia. Quem realmente foi o cara que canalizou primeiro esse nome Ashtar Sharon foi o George Van Tassel. O George Van Tassel, que era um outro contatado, não é o George Adamski. O George Adamski escreveu Os Ufos Pousaram com o Desmond Leslie, não foi ele, entendeu? Embora todo mundo tenha recebido o Ashtar Sharon depois do George Van Tassel. Virou mais ou menos uma febre, entendeu? É mais ou menos um pouco, isso me lembra um pouco a questão do Dr. Fritz aqui no Brasil, né? Por exemplo, o José Arigó recebeu o Dr. Fritz. Depois, por exemplo, todo médico, toda pessoa que trabalha com cura espírita fala que está recebendo o Dr. Fritz. Então, tem milhares de Dr. Fritz. Então, o Ashtar Sharon segue mais ou menos essa linha da disseminação de uma entidade que simboliza uma coisa. E aí, por exemplo, como acontece no meio espírita, aquilo vai se disseminando. Mas foi em 1952. 1952, portanto, há 54 anos, que surgiu esse nome Ashtar Sharon. E isso formando várias seitas, se formaram em torno do Ashtar Sharon, mas a primeira canalização veio de George King. O Fantasio alegava que o Ashtar Sharon tinha aparecido a ele por uma canalização. Ele nunca alegou que o Ashtar Sharon tinha aparecido para ele em pessoa. E que ele comunicava telepaticamente com a figura do Ashtar Sharon. Então, desde o começo, o Ashtar Sharon é uma figura mística. Não existe a abdução por Ashtar Sharon, não existe o... Como existe Betty Barney Hill, os Greys, e o caso dos Greys, a Betty Andress, são os casos de abdução que aparece o ET e leva. Sempre foi uma coisa mental, entendeu? O Ashtar Sharon sempre se comunicou com as pessoas pela mente, pelo menos segundo as pessoas que são seguidoras. Outra coisa interessante é que existe uma confusão muito grande entre o George Fantasio, o George King, que é o em inglês, e o George Adamski. O George Adamski, que é o mais famoso do Contata dos anos 50, que escreveu Os Ufos Pousaram, ele tinha uma sociedade de budismo tibetano. Essa sociedade de budismo tibetano não deu certo. Assim, nos anos 50 não havia ainda a era hippie. Porque foi a era hippie com o George Harrison, etc., os Beatles, que trouxe essa coisa de Índia para os Estados Unidos. Essa mania de Índia. Então, por exemplo, nos anos 50, na época do Elvis Presley, vamos dizer, não havia, assim, uma atração pelo budismo tibetano. Era exótico demais ainda. Então, ele não deu certo com tentando estabelecer a ordem sagrada do Tibete que ele pretendia. E ele se decepcionou, ele deu uma guinada na vida dele, e ele foi vender hambúrguer numa barraquinha, até do Monte Palomar, do Laboratório Astronômico de Monte Palomar. Então, o George Adamski, ele era um cara que começou a se interessar por ufologia, falar de ufologia mais ou menos em 50, 52, na mesma época que o George King e o George Phantasial. Só que, por exemplo, ele teve mais sorte. Ele alega ter tido um encontro no deserto, o Monte Palomar é no deserto, com um extraterrestre que pousou, que era um ser nórdico, com a aparência do Ashtarxeran, loirão, que o Ashtarxeran é loiro, de olho azul, cara de sueco, alto, belo, benigno, etc., etc., que era o Horton. Então, era um outro E.T., e esse outro E.T. se disse venusiano. Então, por exemplo, o Ashtarxeran antes de ter tido contato com um ser venusiano, inclusive uma escrita venusiana, então teve uma série de outros acarretamentos do encontro dele com o venusiano, de que a nave do cara vinha de vênus. Então, estava muito diferente, muito abaixo da ideia de um ser como o Capitão Ashtarxeran, que vinha das Pleias, de um planeta muito mais distante. Então, o George Adamski, no entendimento dele, ele entendeu uma coisa muito mais simples, que o ser vinha simplesmente de vênus. Porque nos anos 50, ainda se acreditava que talvez existisse vida em vênus, em Marte, em Júpiter. Entendeu? Hoje em dia, cientificamente, isso é provado impossível, ou improvável. E aí, por exemplo, o George Fantasio, ele era um cara que era canalizador. Então, ele não alegava ter, como o George Adamski, uma experiência prática com o E.T., de primeiro momento. O contato dele era mental. Ele foi o primeiro ufólogo místico, vamos dizer. E tinha o George King, por exemplo, também que ele era um inglês. Esse é o outro que criou a Sociedade Aetérios, na Inglaterra. A Sociedade Aetérios tem uma forte conotação bíblica, crística. Então, o George Fantasio fazia vigílias ufológicas no alto de montanhas, com seus grupos e cantando. Era uma coisa quase... Alguns evangélicos fazem isso, vigílias nas montanhas. Eu sei que igrejas evangélicas brasileiras fazem. No George Fantasio fazia isso. Ele cruzava o cristianismo com a ufologia. George King, desculpa. O Fantasio, a atuação dele foi os congressos. Ele criou um centro cultural em Giant Rock, centro de ufologia de Giant Rock, onde foram feitos os primeiros grandes congressos. Todos os grandes dos anos 50, entendeu? Todos os grandes... Orfeu Angelucci, e outros até que eram charlatrês, mas que na época eram famosos, entendeu? George Fryer. Tem uma série de celebridades ufológicas da época, dos anos 50, que palestraram lá em Giant Rock. Giant Rock durou... Os congressos de Giant Rock duraram 10, 20 anos. Só que quando chegou no fim, é curioso que a gente não sabe muito bem, não ficou muito explícito o porquê, mas o George Adams que não curtia o George Fantasio. Então, o George Adams que esteve só uma vez no congresso de Giant Rock, fez uma pequena aparição, não quis, não sei se ele quis palestrar, se ele foi convidado a palestrar, ou nem isso, entendeu? Ficou uns minutos e foi embora. Então, é lendário, quem sabe dessa... Quem manja mais daquela ufologia de primeira geração, dos anos 50, pessoas que hoje são bem velhinhas, e que viram aquilo, sabem que o George Adams que não gostava do George Fantasio. Eles não se bicavam. E talvez, assim, penso eu, penso eu talvez que, além do fato do... Eu não sei se o George Fantasio não convidava o Adamski para palestrar e ele se ofendia, ou se... Coisa que acontece até hoje, né, gente? A gente sabe que hoje em dia é assim também. Ou então, uma outra teoria que eu tenho é que eles disputavam, entre outras coisas, a autoria do Ashtar Sharon, que quem é o cara que contatou primeiro o Ashtar Sharon? Porque na cola do... do Adamski, do Fantasio, veio o Adamski. O Adamski era mais famoso que o George Fantasio, mais bem sucedido na mídia. mas o Fantasio era o dono dos congressos. Então, aquela situação causou uma antipatia mútua, vamos dizer, quase uma inveja mútua entre os dois. Entendeu? Depois aqui, vamos falar assim, foi que, foi que a partir de 47, né, é... George Fantasio, ele é anterior ao Adamski, ele começou a falar de ufologia em 47. Então, por exemplo, ainda tinha, foi dois anos que a Segunda Guerra Mundial tinha acabado, né, e o Giant Rock Spacecraft Convention, quer dizer, a convenção espacial do Giant Rock, quer dizer, que durou por décadas. Inclusive, ele criou o Integratom, que era uma máquina que o Zetés tinha ensinado pra ele, o George Fantasio, né, que era uma máquina rejuvenescedora, revigorante, né, semelhante à questão dos organites, lá do Reich, tal, purificadora, até hoje existe lá, o Integratom é um domo. E a Giant Rock é uma rocha muito bonita mesmo. O local, assim, é tudo de bom pra você fazer um congresso ufológico. Me lembra muito o Quixadá, aquela área do sertão seco, sabe, tem aquele horizonte amplo pra você realmente ver, né. Porque, embora, por exemplo, uma coisa assim, não que seja essencial, mas, assim, é inspirador você ver um horizonte, uma planície grande, você pensar, bom, entre 360 graus de ângulo pra ver o descovador. Embora, não quer dizer nada, sai do descovador de trás de montanha, eu faço minhas vigílias em áreas montanhosas, muitas vezes, entendeu, várias. É indiferente, na verdade, né, o importante é você estar com o seu coração propício pra ver um ufo, né, disposto a ter esse encontro, né, de fato, com sinceridade. mas, então, as mensagens do Fantasio, que o Ashtar Cherenvim, eram sempre o alerta apocalíptico, né, por isso que é chamado de mensagens messiânicas, que é, parem com as armas nucleares, a bomba de hidrogênio e tal, quer dizer, efetivamente, nos anos 50, quer dizer, no começo da era pós-atômica. Por quê? Porque os americanos e os soviéticos eram doidos o suficiente na década de 50 pra acreditar que uma guerra nuclear podia ser vencida. Tá? Eu acho que a gente que nasceu, eu nasci em 67, vamos supor, eu criança, nos anos 70, 80, já não se imaginava, por exemplo, que você vai fazer uma guerra nuclear e vencer o seu inimigo. Mas, se você assistir vídeos dos anos 50, a doidice das pessoas, dos militares da época, era de que você podia atacar outro país nuclearmente e ganhar. Porque eles ganharam Hiroshima, fizeram o Japão se render por Hiroshima e Nagasaki. Então, eles achavam que, por exemplo, o conflito entre o comunismo e o capitalismo podia terminar numa guerra nuclear com a vitória de um dos lados. por isso a corrida armamentista. Porque se você, por exemplo, falasse assim, ah, simplesmente pra destruir o planeta, uma vez basta. Mas não, eles estavam continuando porque eles achavam que um ia preponderar. Então, a Starcher falava assim, olha, se vocês fizerem isso, é a morte do planeta, não é a morte de um sistema político oposto ao seu, entendeu? Não é simplesmente o capitalismo versus o comunismo. É mais complexo que isso, é o fim da vida. Então, por exemplo, o George Fantasio, o Starcher batia sempre nessa tecla, do fim das armas nucleares. Era uma mensagem... Na época, a questão ecológica não era tão importante. Então, por exemplo, a questão da guerra nuclear era a grande ameaça premente do mundo na época. Você imaginar que os Estados Unidos iam construir tantas bombas e tentar derrubar a Rússia e vice-versa. Só que um ia atirar contra o outro e o mundo inteiro ia morrer. E principalmente os Estados Unidos estavam fazendo, até recentemente, o Bitterrand fez lá no atol de Mururoa. Até hoje isso ainda é feito. Experiências de explosão nuclear. Então, por exemplo, o Starcher falava que a explosão nuclear era muito mais poluente do que se imagina. Então, por exemplo, que eles, extraterrestres, estavam... Que aí começou aquela coisa que é típica do movimento das pessoas que acreditam em Ashtar Cheren, que o Ashtar Cheren é um ser pleiadiano, alegadamente das pleiades e tal, e que é uma raça protetora da humanidade. Então, muitas pessoas me perguntam assim, poxa, mas existem mesmo 100 mil naves, 1 milhão de naves em volta da Terra protegendo a humanidade e tal, nos protegendo de nós mesmos? Então, eu me posiciono assim, falo assim, sim, de fato existe a confederação dos planetas. Eu tenho certeza que a Terra nunca foi invadida por outra espécie extraterrestre menos amigável, porque a confederação impede. Mas ela não impede o ser humano, mas talvez ela não impede o ser humano de se destruir. Porque existe o livre-arbítrio. Então, por exemplo, se a humanidade resolvesse destruir nuclearmente, talvez eles deixassem, façam assim, então dá, então faça. Porque existe a determinação do... E eles depois nem para o planeta, eles usam para eles. Entendeu? Mas já que você tem uma espécie humana. Porque, por exemplo, as pessoas me perguntam muito por que o Eterno ajuda, já chegaram a me perguntar por que o Eterno não destrói Brasília, se tem esses escândalos econômicos terríveis, por que eles não interferem, que eles não curam ebola. Eu falo assim, olha, gente, o resto terrestre é muito simples. Cada mundo resolve os seus problemas. E o sistema político de cada planeta é autodeterminação desse planeta. Se o mundo inteiro virar muçulmano, se o mundo inteiro virar comunista, se o mundo inteiro virar nazista, se o mundo inteiro virar capitalista, se o mundo inteiro virar uma monarquia, seja o que for, os extraterrestres vão respeitar. Se um governo mundial unificado for alcançado e ele for tirânico, e ele for perverso, e ele for cruel, os extraterrestres vão respeitar. Porque isso é a determinação da totalidade da humanidade que chegou àquilo. Entendeu? Se a humanidade continuar guerrando em pequenos países, em pequenas coisinhas, os extraterrestres vão deixar. se a humanidade resolver optar, optar, ou for louca o suficiente para se extinguir, eles também vão permitir. Não esperem ajuda de ETs. Eles observam e cuidam dos seus. Quando os extraterrestres têm pessoas que são reencarnação de ET, ou extraterrestres que estão aqui em missão, estudando, e tudo mais, eles cuidam destes. E eles cuidam dos seus assuntos no planeta, dos seus reabastecimentos, dos seus contratos com os americanos, etc. Agora, por exemplo, no caso da humanidade estar afim de morrer, então eles falam assim, então que morra. Se a humanidade estiver afim de estabelecer uma tirania terrível, maldosa, perversa, oligárquica, não sei o que, não sei o que, os extraterrestres vão dizer que assim seja, é o seu mundo. A religião que o humano quiser seguir, o sistema político que o humano quiser seguir, os extraterrestres, vou falar assim, é legítimo porque é seu. Aí o que acontece? Ele começou a ver, voltando ao assunto do Ashtar-Sheram, surgiu o conceito de comando-ashtar. A partir do Ashtar-Sheram surgiu a história do comando-ashtar, quer dizer, era um grupo de extraterrestres, uma confederação, quer dizer, não era mais a canalização do ser Ashtar. E aí, por exemplo, começou uma série de pessoas que começaram a receber Ashtar. Então aí você tem o autêntico e o falso. O autêntico certamente é o George King. Se você quiser ver as canalizações do George King, você vai ver as originais. Todo mundo que veio depois, você pode comparar com relação ao George King, ou George King, ou George Fantasio. Entendeu? Eu vou dizer que o George Fantasio é o parâmetro. O que parece com o George Fantasio parece com o Ashtar-Sheram original. O que não parece com o George Fantasio pode ser o Ashtar-Sheram ou não. Em 55, grandes canalizadores da época, já cinco anos depois, três anos depois, já tinha a febre Ashtar já tinha pegado. A Eloise Miller, Eloise, o nome se esqueci dela, E-L-O-U-I-S-E, Eloise, Moeller, não é Müller com U, o nome dela é meio estranho, M-O-E-L-L-E-R, Müller, Eloise Miller, virou a dona do comando Ashtar, começou a receber direto, e ela já falava em nome de comando Ashtar, ela já não falava mais no nome do Ashtar-Sheram, ela já falava no nome do Ashtar-Sheram, estou falando no nome do comando Ashtar. O próprio Fantasio continuou falando da armada protetora que existia em volta da Terra, o conceito de confederação de planetas que inspirou Star Trek. Recentemente, eu estive num super pop e eu estava conversando no mundo já vem com um cético, ele falou assim, ah, esse negócio de confederação de planetas parece Star Trek. Não, o Star Trek tirou mesmo do George Fantasio. É o George Fantasio que falou pela primeira vez nos anos 50, se o Star Trek foi iniciado por uma série dos anos 60 do Capital Kirk, Jornal das Estrelas, que falava de confederação porque existia esse conceito a partir do Ashtar-Sheram. Quer dizer, o Ashtar-Sheram foi o primeiro confederado. Né? Entendeu? Quer dizer, a ideia do confederação de planetas, um grupo de planetas que protege a paz no universo. Porque existem espécies que não são pacíficas, existem espécies que pedem intenções outras. Como são os confederados e os Klingons, seria na verdade hoje os confederados versus os reptilianos, vamos dizer. Entendeu? Eu falo num termo bem simples. e aí o que aconteceu? A briga do George Fantasio com S. Eloise Miller ia, por exemplo, começou a abrir profecias, principalmente da parte do George King, dizendo que o comando astral ia salvar a humanidade, ia intervir, descida de Jesus, etc., essas coisas. isso começou a causar, isso começou a falhar e ele começou a perder a credibilidade. E às vezes, por exemplo, as mensagens não batiam, não conflitavam. E aí você começou, e você começou, e essas briguinhas internas começaram a enfraquecer a crença no Ashtar Sharan. Depois você tem outros e outros e outros e outros. Você tem, por exemplo, citações ao Ashtar Sharan no grupo Rama, lá dos irmãos Wells, nos anos 70. Todo mundo, todo mundo, praticamente, na alfologia vamos dizer mais esotérica, é consensual de que o Ashtar Sharan é um mestre a senso, é um ser superior, isso, entendeu? Agora, por exemplo, existiu uma última grande contatada canalizadora que tomou a autoria dos textos do Ashtar, que foi a Tuela. T-U-E-L-L-A, Tuela, Tuela. Depois, decréscimo nos anos 50 e 70, foi nos anos 70 e 80 que o Ashtar Sharan teve uma queda nos anos 60, ficou meio esquecido, ficou meio demodê, e voltou na Tuela. No caso das canalizações da Tuela, o Ashtar, ele ficou mais espiritual, ou seja, ele falava mais de mensagens mais espiritualistas e deixou um pouco de lado a coisa do desarmamento nuclear, porque o momento já era outro, né? Você já estava em plena era hippie, você já estava no... A guerra nuclear já não era mais tão premente, era premente, mas não era mais tanto, né? E aí ela começava a falar, por exemplo, da necessidade do desenvolvimento da necessidade dos homens se integrarem com os extraterrestres. A Tuela, ela começava a falar, por exemplo, que os extraterrestres podiam vir a fazer um contato aberto, quer dizer, ela mudou o tom, já não era mais a guerra nuclear, né? Que existia a possibilidade de essa coisa das múltiplas dimensões, de alcançar as maiores altas dimensões, as dimensões superiores, e que o homem se elevando mentalmente, espiritualmente, a sua vibração chegaria às dimensões superiores e aí estaria contatável pelo programa, pelo Comando All Star, que o ser humano no seu estado natural normal não é contatável para o Comando All Star, né? Ele precisa se elevar, um pouco, bastante, né? Para conseguir isso, né? E as mensagens do All Star continuaram também, ela continuou também falando da destruição da Terra, mas já num tom mais ecológico, né? E até chegou a falar em alguns momentos de evacuação planetária, né? De novo, em 1980, como ela falou, em evacuação planetária, não sei o quê, começou a perder credibilidade, porque a profecia que ela fez foi muito longe, não teve evacuação planetária nenhuma, né? Depois existiu ainda outra, em 86, outra canalizadora de Ashtar, que foi a Yvonne Cole. Yvonne, como a Yvonne, mesmo com dois N's, Y, Y-V-O-N-N-N, Cole, que significa Cole, em inglês, né? C-O-L-E, a Yvonne Cole, recebia as mensagens a partir de 86, falando da destruição das civilizações na Terra e da tomada do planeta por alienígenas. Quer dizer, já tomou um tom muito paranoico, já tomou um tom meio, meio já da década de 90, onde os alienígenas eram vistos com mais hostilidade, né? De novo, não aconteceu e ela também caiu, quer dizer, por exemplo, as profecias. Toda vez que esses canalizadores começaram a tentar, por pressão do público, né? Vamos dizer, tentaram inventar o que aconteceu no futuro, né? Eles começaram a falar bobagem e aí começaram a cair. Agora, em tempos mais recentes, só para terminar aqui, muitos desses grupos começaram a utilizar a internet para divulgar as coisas do Ashtar, né? E criar, e a tentativa, existe hoje a tentativa de criar um conselho do que seria o... as mensagens de Ashtar. As mensagens já se tornaram tantas, né? Que mensagens que foram colocadas, eles concluíram algumas... alguns parâmetros, né? Que, por exemplo, pessoas que falavam... Por exemplo, o que seria uma mensagem falsa do Ashtar, né? Que falasse constantemente, vamos ver, canalizadores individuais com mensagens que oferecessem e continuassem a focalizar em temas como a destruição da Terra, foram declarados inválidos, né? Então, esse grupo que analisa as mensagens do Ashtar, considera que quando o Ashtar fala que o mundo vai acabar, isso é inválido. foi dito que os canalizadores que receberam mensagens desse tipo no passado e continuaram a fazer isso, tinham sido enganados por forças espirituais outras e que tinham tensões malévolas, ou seja, por ser uma coisa espiritual, outros espíritos passavam por Ashtar. mais significantemente de tudo, os movimentos declararam que no futuro nenhuma mensagem canalizada de Ashtar seria aceita como válida, a não ser que tivesse o critério estabelecido pelo grupo central de seguidores do Ashtar. Esse critério consistia de 18 linhas, 12 linhas mestras, que eram estabelecidas na base da ortodoxia do movimento. Existiu uma fraude televisiva, uma mensagem. Eles começaram então, para evitar essa associação, eles começaram a chamar de Comando Galáctico Ashtar, que veio a ser representado como uma frota de 12 a milhares de discos voadores continuamente monitorando a Terra, sendo Vrilom o diretor das comunicações. Agora, não está dizendo aqui quais são esses... Aqui não está dizendo quais seriam as 12 características do Comando Ashtar, As Doze Linhas da Ortodoxia do Movimento. Quer ver? Aqui está falando... Eu realmente não estou encontrando. Só está dizendo aqui que... De referência de que foi Brenda Dessler que fez essa pesquisa. Os extraterrestres aos extraterrestres. Talvez alguém souber, por favor, me avise. Eu gostaria de entender quais são as 12 linhas que indicam que... Imagina que, por exemplo, o que deve ser nunca ter mensagens bélicas, alertar a humanidade para a necessidade de terminar as armas nucleares, para preocupações com a natureza, não incitação à violência religiosa ou... política, né? Essas são mensagens muito pacíficas, muito críticas, tal. Imagina que seja isso. Se alguém souber, por favor, eu gostaria que me informasse. Se alguém souber quais são os 12 guidelines, eu vou tentar procurar aqui quais são as 12 linhas mestras para identificar uma mensagem de Ashtar como autêntica. Tá, pessoal? Conto com vocês, então, para me ajudar nisso, ok? Muito obrigado, do Chico Penteado, do programa Diálogo Cósmico, Namastê.